E aí é o cãozーボ, negra ali, nego urto, de Minha família é o dinastia, o canal da fila e a quadrilha Vários mano miliano, pela orde está com freira Que é o rap, negrenho, tudo na zona oeste E a pavela está o dinastia É na humilde DBS, eu sei que vira Que pena assim que é, eu faço a minha Pra bela do Quentino, eu digo aos meus Alguém que liga, seu tronco, sua mina Foram enfim família, longe do doze O dezesseis, o cinco sete, as armadilhas Explode, nos fode, tá ligeiro Pela hord, igual noel ao israel Os topo novo do notórios Sempre que pode, vai nas festas É sossegado, nenhum do bom que Deus proteja Da inveja ou é foda Se é por vim trazer a rota Agora vem a blazer, Ivanema, moto encosta É triste na pele, tô ligado Quem resiste, vejo os loucos, vejo as minis Tô ligado, quem resiste Estuda, acorda, busca a paz e faz a sua Ligeiro, confardado e blá 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 E vai na vela, lá no Veloso eu deixo os textos Em cada casa, escuto o rap, moleque em quadro E me pergunta, quando sai do DBS Na calma, percebo que os moleque Quer curtir, um negrinho da quebrada Em CD, vinil enfim, me fortalece Faço a frente, se cê é o rap, eu chego em frente Aceito os testes, desafio, mas meu Deus Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Meu sorriso é pesticida, aerosol Pros basquets que giram em volta da luz Fazendo sombra aqui Não esperem, Jesus chora não Ninguém vai dormir, cigarro, maconha, tosse Na mão neurose, nenhum homem, por aí Quantas vezes você já teve tal? Um ano no hospital, solitário, abandonado Sem remédio, 40 graus, nem me viu Não viu ninguém, desmalando que abriu o caminho No fundo do trem Desabe, sonho, quero realidade Foda-se um filhada, é que com nós não vai covarde Periferia é vida, Joe A quem como eu, a camisa honrou É demorou, sou quem eu sou Pra mulher tem tempestade Na bolinha do olho, vê desfazer o cemitério As vela, os lágrima Que aperta a gravata, quando nó desata Nada empata, porque aqui a luz não é opaca A band tem amor, tem amigo Tem tempo semelhante Na constante Salve salve, Sandrão por um instante Ei... Por onde for o negro ali? Se Deus quiser pro que der e vier Tô aqui Quem é do corre entende, faz por sua gente É assim, tem que insistir Rap nacional, cultura e tal Não leve a mal, é atitude Tem valor pra nóis E representa sim Com cu dengubando Trombeu os parceiro da Natoco Metro Vila Martins os parceiro É tudo loco Curtindo hip hop No conforto Pode crer em DBS Eu tô ligado que você é doido Consul firmeza que vai rolar no próximo bloco Sem treta, muita treta Manda um sanguíneo Olho Na saída da festa É só pipoco Corpo agonizando na rua Só me guionam Mais uma rionete manipulada Até quando Droga, álcool da mente Fazemos parte do jogo Vivemos dos bencos Morremos dos quietos Todos pretos Corremos uma luta Pra sobreviver Tudo junto Vivemos dentro Uma gema de ovo Mas é difícil ter aqui Ainda é pouco Rima do ideia positiva Não sou o único Mais um sobrevivente aqui Davi é louco Mas só quem vive Vai representar na poli Família RVO DBS Quadrilha 5QR quente Por aqui é mais de 20 Entrevou a malandragem A pampa Sem tentar só Push back A quem critique Respeito cada um Cada um Só não intrometer Atravessar Falar o que não deve Empiritube está Tudo normal Aqui está Tá bom Bom lugar Que tem sangue bom Pra somar vários mano Cadê as bancas que bapa Vou te apavorar Respeito acabou Queria meu fim Deus é mais Passado deixa pra lá Pra tudo trouxe o tempo Vire a minha quebrada Vejo os mano De olho São do corre O tempo é dinheiro Vou lamentar os manos Que eu não queria haver Tão pedido Cavando sua própria cova Foi muito pouco Oh, oh Por onde for o negro ali? Se Deus quiser Pro que der e vier Tô aqui Quem é do corre entende Faz pro sua gente É assim Tem que insistir Rap nacional Culturital Não leve a mal É atitude Tem valor pra nós E representa sim Ha, ha, ha De nadir no ar Bem não está A de ficar melhor Pode apostar Eu hei de largar O vício de feio E recuperar Meia lucidez 2003 Família RZO Vários malucos só Só Se já era ali Embaçada agora é pior Ele eu me sente Vou voltar no seu olhar Liberdade Entre nós não há E só não vê Não vê quem não quer Dão é dom E tanto faz O novo é Assim que é Assim que é A IDBS O importante é que os mano reconhece E a igualdade entre nós prevalece Aqui faz assim que resolve O sonho é grande Explica RZO Então explica a nossa sorte Respeito foi o que valeu Ser humilde foi melhor A Zona Oeste cumpriendeu Na Concha I Barueri Emocionante Vibrante O apoio dos irmão Foi importante A chance Vivendo e aprendendo Não vou esquecer Desde já Vou agradecer Pode crer Ali conheci o mapa de mano Ponto negro TBS Função RHK Nem dá Não dá Não Tem o mapa de irmão Toca um som de J.C. É que hoje é parte da família Cara Pico Iba se identificou Quem é curtiu Show Que emocionou Pitar o roll Ser favela é bem comum To eu Sandrão Robson É Na favela tem caviar Salve meu Brasil É Cara Pico Iba Pirituba Os olhos das crianças E o sorriso dos meus irmãos Pra mim é sempre bom Por onde vão negra ali Se Deus quiser Pro que der e vier Tô aqui Quem é do corre entende Faz por sua gente É assim Tem que insistir Rap nacional Cultura e tal Não leve a mal É atitude Tem valor pra nós É atitude E representa sim Por onde vão negra ali Se Deus quiser Pro que der e vier Tô aqui Quem é do corre entende Faz por sua gente É assim Tem que insistir Rap nacional Cultura e tal Não leve a mal É atitude Tem valor pra nós E representa sim É É É Sim Tem definitely Mais É Audra Em Espeita Sim É Prezar 26 V